Salve, salve, galera! Bom dia! Tá começando mais um Spirit Surf, a sua revista eletrônica semanal de esportes. E no programa de hoje tem stand-up paddle na Remaria, tem bodyboard direto do Havaí com o capixaba Magno Oliveira, tem hip-hop, fotografia, os destaques das redes sociais e muito mais. Não sai daí não, tá só começando! Na última semana foi comemorada a Festa da Penha. E além de poder curtir o feriadão estendido, teve uma galera que resolveu homenagear a padroeira do Espírito Santo de uma forma bem diferente. Foi há 4, 5 anos atrás com amigos mesmo. Tava aí eu, Cláudio Tripo, Grilo também, Gustavo Grilo. A gente saiu, pensou em fazer essa Remaria. A gente acabou saindo lá da prainha em direção à Ilha das Caieiras. E no ano seguinte foi juntando mais gente, a gente foi modificando o trajeto até chegar a esse trajeto atual desse ano. Nos primeiros anos, eu lembro, era só a galera da Remada mesmo, alguns curiosos. E do ano passado pra cá a gente vê que tá vindo bastante, tá vindo família. Esse ano mesmo a gente teve uns 5, 6 Supes com crianças, os pais levando as crianças. Teve um até que tava com cachorro e com a criança, né? O Atone, nosso brother. Senhores, senhoras já com 60, 65 anos e crianças também. Então ficou bem acessível, tá todo mundo aderindo assim a essa Remaria. O ano que vem a gente tá pensando já, tentar organizar, de levar a imagem da Nossa Senhora da Penha também, né? Num sup ou em outro suporte e fazer essa Romaria mesmo. O stand-up, assim, ele em águas calmas, ele é bem acessível, né? Todo mundo tá remando, é agradável, mistura justamente esse lado saudável, é higiene de vida, remada, passeio com amigos, família. Da Prainha a gente segue pro Havaí. É de lá que o bodyboarder capixaba Magno Oliveira manda um recado pra gente. Vai daí, Maguinho! Bora! Quanto que a gente tá indo? Minha escola. Três dias da semana. É, a gente começa, na verdade, a gente começa o nosso dia, assim, ele vai na hora pra escola e eu e ele pro trabalho. E aí, minha escola. E aí, suis hermaninho. e o Arthur vão brincar de basquete eu vou acabar com ele isso ai é basquete, é futebol é o que isso? é basquete porrada eu dou porrada nele e ele dá porrada em mim e Noah? Noah tá dormindo né caraca viu né agora é futebol americano vai lá por lá deixa o garoto e aí 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 Tá quase chegando a hora, hein? A partir dessa semana, os tops da elite do circuito mundial de surf começam a desembarcar no Brasil. A quarta etapa da WSL começa no próximo dia 9 de maio, em Saquarema, no Rio de Janeiro. O havaiano John John Flores se lidera o ranking tranquilo, seguido do sul-africano Jory Smith. O melhor brasileiro é Adriano de Souza, o mineirinho, na quarta colocação. Mas bora mudar um pouco de assunto? Vamos curtir os destaques das redes sociais. É o Surf Vix. Fala galera, tá começando mais um Surf Vix, aqui onde você encontra as publicações mais iradas postadas no Instagram da última semana. Como essa aqui, que foi numa bancada com fundo de pedra, onde um Luan Panetto fez a cabeça e pegou uma boa esquerda. E o registro foi feito pelo fotógrafo Bernardo Martins. E nos dias de sol, nas praias capixabas, uma ótima pedida dá aquela remada de stand-up, pra manter a forma e a conexão com o mar. E a Fernanda Vidigal soube fazer isso muito bem. Aaron Ribas é um fotógrafo que tá mandando muito bem no meio do surf capixaba. E olha essa foto que ele fez no dia de altas ondas na Praia do Lé. Outro que aproveitou as ondas no Lé foi o músico Fred Maculks. Ele mostrou que manda bem nos palcos e no surf com essa batida maneiríssima. E Lorena Rodrigues, representando o surf feminino, também fez sua selfie num dia lindo de sol e boas ondas no nosso litoral. E a Renata Endlis também aproveitou pra dar aquela remada de stand-up nas águas cristalinas em Seada do Soar. E a gente fica por aqui, assim que postar aquela foto irada, marca as hashtags Espírito Surf e Surf Vix. Até semana que vem, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Chegou aquele momento do programa dedicado a você de casa pegar a câmera na mão e fazer a própria reportagem, é o self-service. Salve galera ligado aí no Espírito Surf, eu sou o Lois, pegando a sua atividade suspeita, grupo de rap aqui do estado e também do coletivo QG Crew, estamos hoje aqui na pracinha de Cocal. A rapaziada já tá fazendo um grafite e vai rolar muito mais, hoje tem campeonato de basquete, batalha de MC, apresentações de grupos aqui do estado e espaço de poesia, tá ligado? Um dia de muita arte, muita cultura. Com o máximo respeito aí, rodou o clit e bota, fala pra nós mano, resistência a Cocal. Tá ligado mano, o evento tá lindo, tá ligado? Geral reunido, som maneiro, o bagulho vai fluir. Mais um ano né? Mais um ano, tamo aí na conferia, tamo na conferia, tá ligado? Esse dia em São Provença. São Provença, tá ligado no rap capixada, fizeram 27. O cara no rap é sem compromisso, cala minha roupa, né homem pra isso. Eu tô aqui agora com a atividade suspeita, meu grupo, daqui a pouco a gente vai se apresentar aí, muito rap de mensagem pra galera. Então é isso rapaziada, tamo finalizando aqui o self-service do Espírito Surf. Hoje a gente cobriu resistência a Cocal, espero que a galera tenha curtido. O Espírito Surf tá chegando ao fim, mas semana que vem tem mais, todo sábado, 10 e 15 da manhã, com reprise segunda-feira, 1 e meia da tarde. Se quiser rever alguma coisa, é só acessar as nossas redes sociais. Combinado? Até lá! Tchau! Se eu sentar aqui não vai ficar mais bonitinho não? Não sei o que eu tô dando, eu vou acabar com ele. Se eu sentar aqui não vai ficar mais bonitinho não?